Olha como é que está esse fogão que o Frank vai regular A chama está bem baixinha E a outra Pretejando bastante A gente vai regular a chama e vamos ver como é que vai ficar depois Se você que quer acertar o seu fogão Mande fotos do fogão Preferência ligada Explique o que está acontecendo Eu te mando o orçamento pelo WhatsApp 61981314376 Tem no Brasília e em torno Tchau Como é que ficou mais um fogão que o Frank regulou Estava muito baixo, ainda pagando E é assim que ficou agora Nessa altura Este fogão Mande fotos E vídeos de sua parede Escreva o problema que o Frank te manda o orçamento Via WhatsApp 61981314376 Frank Tchau